Capítulo 139 a 140 Era manhã, quase um mês após o fim da guerra, e Rei estava sentado atrás da mesa da cozinha em sua casa recém-construída em Usushio, tentando rabiscar selos no meio do círculo feito de nove etiquetas de papel com amostras de todos os biju. Sério. Era um trabalho extenuante e ele estava nisso há um bom tempo. As coisas que eu faço pelas minhas meninas. Rei fungou e enxugou uma lágrima imaginária antes que seu rosto se abrisse em um sorriso largo e comedor de merda. Mas, droga, ter um biju pessoal vai valer muito a pena gastar tempo com isso. De repente, Tsunade nu entrou grog na cozinha, bocejando enquanto pressionava os lençóis contra os seios. Rei olhou para ela e sorriu. Já acordou? Pensei que levaria mais tempo para se recuperar. Ele disse descaradamente, fazendo Tsunade revirar os olhos enquanto se aproximava dele e beijava seus lábios com ternura. E o seu Sanjiu? Se alguma coisa... Resistência é meu ponto forte. Tsunade aninhou sua cabeça na curva do pescoço de Rei, enquanto sonolenta puxava seu corpo para seu colo. A celebração de ontem exigiu muito de mim. No entanto, duvido que Kona acorde antes do meio-dia. Quanto a Ringo e Mei. Err. Duvido que eles andem hoje. Sério. O que diabos foi Vibration Style? E pensar que você pode lidar com todos nós quatro. Tsunade olhou furiosamente para Rei com um beicinho mal-humorado. Senju Tsu para a vitória. Os lábios de Rei se contraíram em diversão. Shush! Se bem me lembro. Foi principalmente você que... Rei foi interrompido quando Tsunade pressionou seus lábios nos dele novamente. O que aconteceu no quarto fica no quarto. Tsunade sussurrou enquanto lhe dava um olhar de advertência, fazendo Rei lhe dar um zumbido divertido de aceitação enquanto suas mãos serpenteavam ao redor de sua cintura e puxavam seu corpo nu para mais perto de seu peito. Apenas o lençol fino e as roupas de Rei o separando, antes de surpreendê-la com uma sessão repentina de amassos enquanto ele enfiava a língua em sua boca, fazendo com que os braços de Tsunade se prendessem atrás de seu pescoço e pressionassem sua cabeça mais contra dela. Ela realmente sentia falta desse tipo de manhã durante seu tempo em Konoha. Depois de cinco minutos, eles se separaram, um rastro de saliva ainda conectando suas bocas enquanto seus olhos apaixonados se encaravam. Tsunade estava começando a ficar cada vez mais ciente das mãos de Rei, esfregando ternamente seus lados, enquanto Rei apreciava como os dedos de Tsunade brincavam amorosamente com seu rar. Seus lábios se encontraram novamente, dessa vez em um beijo rápido, quando um alto ronco do estômago de Tsunade os interrompeu, criando um silêncio constrangedor entre os dois amantes. Ah! Ih, eu vou pegar algo para você comer. Rei disse depois de um tempo, fazendo a envergonhada Tsunade se levantar e se sentar na cadeira ao lado da de Rei, deixando ir preparar seu café da manhã. E eu realmente queria que ele me dobrasse sobre a mesa. Tsunade deitou a cabeça na mesa, mal-humorada, fazendo beicinho enquanto deixava o lençol que a cobria cair no chão. Quando Rei voltou para a mesa depois de cinco minutos, ele não ficou realmente surpreso que Tsunade estivesse nua. No mês passado, desde que ela voltou de Konoha para ficar permanentemente com ele, eles fizeram sexo quase diariamente, então sentar ao lado de sua forma nua não fez mais nada para seu foco. Ele sentou-se em seu lugar anterior enquanto colocava o prato com sanduíche e um pouco de bacon na frente de Tsunade. Com um sorriso mal contido, Rei observou Tsunade, cujos olhos já estavam fechados enquanto ela estava deitada na mesa. Primeiro começou a cheirar fofamente com o nariz. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Antes de franzir o nariz e inconscientemente inclinar a cabeça para mais perto da comida que ele preparou. Eu juro. Sua comida deveria ser proibida por ser uma droga viciante muito potente. Tsunade bufou e levantou a parte superior do corpo da mesa com um gemido irritado, misturado a um gemido delicioso antes de começar a comer e Rei voltou ao seu pequeno projeto de selamento, desfrutando de suspiros ocasionais de satisfação de Tsunade. A propósito. O clone de Conan deixou as reações das várias vilas à nossa pequena reunião de Chakra Biju há um mês. Rei começou depois de ver com o canto do olho que Tsunade tinha terminado de comer, e agora estava apenas lambendo as pontas dos dedos como um gato preguiçoso. Então. Ela falou lentamente. Por que a reação deles importaria? Ela se deitou na mesa com um suspiro satisfeito, causando um pequeno rubor nas bochechas de Rei quando ele viu como seus seios se espremiam contra a mesa. Desnecessário dizer que o sorriso satisfeito de Tsunade só aumentou com a reação dele e seus olhos brilharam maliciosamente. Mas ela se conteve para não comentar. Importa muito. Realmente. O Kaze Kaji, por exemplo, decidiu se livrar de Pakura mais cedo do que o esperado. Rei disse sem levantar a cabeça de seu projeto de selamento. H.M. Então essa Pakura será nossa nova irmã? Tsunade perguntou. Um pouco interessada. Não importa que isso irritasse seu orgulho e ela prometesse ganhar mais resistência. Ontem Rei fudeu todos os quatro no chão. Então ela naturalmente deu boas-vindas à outra adição à família. Orgulho que se dane. Rei deu de ombros. Eu gosto da garota. Não. Eu gosto muito dela. Linhagem única. Uma maestria no manuseio de Kunai que poderia potencialmente rivalizar até mesmo com as habilidades de espada de Ringo. Ela foi uma ninja sólida de Rank S por anos. Além disso, eu já fiz meus preparativos. O resto depende dela. Se ela estiver disposta, então sim, ela se tornará uma de suas irmãs. A última delas, na verdade. Eu não pretendo violar o número cinco. Veja bem. Rei cantarolou enquanto apagava todo o lado esquerdo do selo, com uma carranca ao entender que a fundação era fundamentalmente falha. Última. É, definitivamente tenho que intensificar meu treinamento de resistência e potencialmente ajudar as garotas, também se Rei decidir se recusar a levar mais de cinco garotas. Droga. Que saco. Ela bufou antes de se concentrar novamente nas coisas importantes para tirar sua situação atual da cabeça. E as Outrasvil as Ocultas. Rei lançou um sorriso cúmplice para Tsunade antes de se virar para seus selos. Bem, o Haikaze realmente nos tornou inimigo público, número um quando viu a mensagem no campo de treinamento onde Nibijin Shuriki geralmente treinava. Ouvi sua carranca irritada, meio rosnado, uma sobrancelha esquerda exageradamente contraída e um peito hilariamente contraído de raiva, foi uma visão bastante ridícula. Ele comentou levemente e Tsunade bufou com a imagem mental. Ah! E seu cabelo supostamente se arrepiou de quão chocado ele estava também. Rei acrescentou. Fazendo com que Tsunade não conseguisse se conter enquanto começava a rir abertamente. Entendo como essa informação importa. Ela comentou entre risadas. Então tenho Mizukage. Rei continuou. Felizmente para nós. Ringo não foi visto. Então ele não tem ideia de que fomos nós que nos infiltramos na caverna que ajudou a garota a correr. Ela ainda morreu se empalando nos juts relâmpagos de seus companheiros de equipe. Shidori. Tsunade assentiu. Foi um choque quando ouviu Namikaze se gabar da nova técnica do pirralho ataque. Rei sorriu. Sabendo o que viria a seguir. E foi ainda melhor quando eu disse descaradamente ao idiota alegre que eu o vi sendo usado pelo ninja Kiri anos atrás, quando ele tentou registrá-lo como um original de classificação a na frente do conselho. O pirralho ataque ficou tão furioso que até o bem-humorado Minato olhou para mim. Ela riu alegremente da lembrança. Embora seus protestos tenham diminuído rapidamente quando usei o Shidori na frente de todo o conselho, minha sobrancelha se ergueu presunçosamente para eles. É um fato conhecido que o relâmpago não é minha natureza e eu nunca realmente me encontrei com Minato ou Kakashi, então eles não puderam me ensinar a técnica. Deixa eu adivinhar. Você disse a eles que achou legal. Então aprendeu. Rei riu. Exatamente. Tsunade sorriu. O pobre Kakashi não conseguiu seu movimento original. Ambas riram um pouco antes de Rei se acalmar e continuar, contando que a rede de espiões de Conan descobriu. Iva não tem ideia de que algo aconteceu com seus Jinchuriki. O cara confuso sobre gênero deve ter ficado bem envergonhado com o que aconteceu com ele. Tsunade sorriu. E Konoha. Bem, o loiro está até o pescoço empapelada enquanto dois de seus alunos estão mortos. E outro está deprimido e ele não tem tempo para realmente fazer malabarismos entre sua nova posição, sua esposa recém-grávida e seu último aluno restante. Duvido que ele esperasse tanto estresse quando assumiu o chapéu. Ele provavelmente não esperava a merda jogada nele por civis preguiçosos, que apenas empurram sua própria papelada, para ele em vez de fazerem eles mesmos também. Rei deu de ombros. Havia uma razão pela qual ele evitava veementemente qualquer posição de poder em Kiri. Claro, seu status como Nukinino secretamente pendente era uma. Mas ele realmente queria evitar ser puxado para os jogos políticos e ficar do lado de um ou outro. Minato estava atualmente entre a cruz e a espada. Já que os civis ricos queriam que o conselho civil permanecesse mesmo depois que a guerra terminasse, os chefes de clã queriam que ela acabasse. E os conselheiros não foram trocados ainda porque Minato não teve tempo suficiente para considerar seus substitutos. Até agora, os conselheiros queriam que o conselho civil permanecesse. Mas isso era mais devido a ganhos pessoais do que para o bem da vila. Surpreendentemente, a burocracia do Okage só aumentou desde o estabelecimento do conselho civil, apesar de sua função principal ser diminuir a carga burocrática do líder. Coisa triste. Se tornar o chefão. Um destino realmente triste. Ser incapaz de empurrar o trabalho para outra pessoa. Rei balançou a cabeça gentilmente. Percebendo que Tsunade realmente adormeceu. Ele formou uma corda de chacra e puxou o lençol do chão. Colocando sobre os ombros dela, enquanto usava o método de selamento de chacra, para canalizar selos de temperatura no lençol, para garantir que Tsunade esteja aquecida e não pegue um resfriado. Enquanto ele observava seu sorriso satisfeito enquanto ela dormia, Rei suspirou. No final, tudo o que ele fez valeu a pena se ele pudesse aproveitar e compartilhar sua felicidade com suas meninas. Rei sentou-se preguiçosamente na varanda de sua mansão em Uzushio. Observando Mei e Ringo lutarem com armas enquanto hordas de seus clones reconstruíam a vila. Ele amava especialmente a exasperação mal-humorada de Mei com um olhar entediado e quase meio adormecido no rosto de Ringo. Bem, pelo menos sabemos que Mei não será uma espadachim. Rei riu. Tomando um gole do chá que Conan preparou para ele. Eu acho. É bem engraçado como ela está agitando seu tanto como uma criança petulante. Conan que estava sentada ao lado de Rei balançou a cabeça. Por outro lado, colocá-la contra alguém tão habilidoso em Kenjutsu quanto Ringo não está fornecendo um ambiente de aprendizado muito amigável para iniciantes. Mas ela certamente não vai desistir. Brincou Rei. Você sabia que ela está tomando isso como uma forma de reforçar sua resistência? Conan mal se conteve para não sorrir. Ela tentou seguir Tsunade em seu treinamento físico suicida. Mas. Ela bufou divertidamente. Ela não durou três horas. Como se você tivesse durado mais de seis. Rei revirou os olhos. Gostando da bufada de Conan. Não é problema meu. Ela literalmente quebra. Cura. Quebra novamente e cura novamente seu corpo enquanto infunde chakra e chakra de cura em seus músculos. Ossos e órgãos enquanto está no modo Senning. Seu corpo transbordando com chakra senjutsu. Não pode ser chamado de treinamento. É mais uma autotortura. Duvido que qualquer esquadrão de interrogatório seja capaz de quebrar alguém que consiga passar cinco horas disso. Não importa o método. A sensação de ter seus músculos lentamente arrancados de seus ossos é francamente nojenta. Só superada por ter seu coração batendo sendo repetidamente espremido o suficiente para danificá-lo constantemente enquanto ela bombeia chakra de cura e senjutsu através dele. Conan estremeceu. Esfregando um ponto em sua caixa torácica. Estou lhe dizendo que Tsunade é louca. Nunca deveríamos dar a ela uma caguia para brincar. Isso a deixou louca. A melhor parte. Ela com uma expressão alegremente sorridente nos disse que não pode nos fornecer nenhuma droga anestésica ou jutsu. Então deveríamos apenas engolir e encarar isso como um treinamento de tolerância à dor. Quão fudido é isso? Conan estava quase hiperventilando quando terminou seu discurso. Nem preciso dizer que até Rey ficou surpreso com a explosão de Conan. Acho que há uma primeira vez para tudo. Hein? Ele pensou enquanto o silêncio caía sobre os dois. Apenas os sons da respiração acelerada de Conan e o barulho de fundo da briga de May e Ringo interrompendo. Rey olhou para Conan corada em descrença enquanto ela desviava o rosto para evitar seu olhar antes que ele começasse a rir alto. Então realmente existe algo que pode quebrar até sua compostura. Hein? Conan. Eu gostaria de ver sua reação quando ela te abrir e enfiar a mão através do corte em seu corpo antes de apalpar seus órgãos. Conan Fungumal Humorado. Ninguém disse para você participar do treinamento dela. Rey deu de ombros. Indiferente. Você realmente não se importa com o mundo. Não é? Ela pode se matar fazendo isso. Conan suspirou e Rey ficou em silêncio por um momento. Foi apenas seu olhar sério que impediu Conan de dizer qualquer outra coisa. Eu posso entender Tsunade e suas razões para fazer isso. Rey disse a Conan com um sorriso triste. Ela está com ciúmes. Sabe. Ele viu que Conan estava prestes a interromper, mas ele apenas segurou sua mão e apertou, sinalizando para ela ouvir. Você tem seu jutsu de papel que é repugnantemente poderoso se aplicado de forma correta. Você pode lançar meteoritos feitos de papel endurecido por Chakra da Terra à vontade. Conan. Arrasar uma vila não é realmente um problema para você. Então a Mei que tem suas próprias duas linhagens, com poder ainda mais destrutivo que o seu. Você realmente não vê como isso pode fazer Tsunade se sentir um pouco inútil e com ciúmes de você. Ciúmes? Por quê? Ela tem liberação de madeira e Shikotsumi Aku. Conan incline o Akabika. Você e eu também temos a liberação de madeira. Isso realmente não conta. Quanto a Shikotsumi Aku. É exatamente por isso que ela está passando por um treinamento tão brutal. Se há uma coisa da qual Tsunade se orgulha, não é sua liberação de madeira, modo seinen ou seu conhecimento médico. Ela se orgulha de sua habilidade como lutadora física, porque essa é seriamente a única coisa em que ela se destaca entre vocês três. Tsunade não conseguia fortalecer passivamente seu corpo com energia da natureza como Rei fazia todo dia. Quase o dia todo. Honestamente, tirando todas as variantes de ninjutsu com energia da natureza de Rei, ele ainda teria um corpo incrivelmente poderoso depois de quase uma década usando esse método. Sua maneira de fortalecê-lo era gradual e levava muito tempo. Mas ele conseguia honestamente dominar Tsunade no modo seinen. Tsunade realmente abordou Rei antes que ela começasse com seu treinamento corporal insano. A piada de cada técnica de fortalecimento corporal, usando chakra ou qualquer energia, era de acordo com sua repetida quebra da célula, enquanto as recriava mais fortes conforme o chakra as nutria. Dessa forma, o corpo gradualmente se tornava mais forte. Portanto, Tsunade decidiu acelerar o processo. Ela é a melhor ninja médica do mundo. Ela conhece seus limites e não vai além deles nem vai se aleijar. Quanto mais forte seu corpo se torna, mais fácil e seguro será para ela usar o Shikotsumi Aku. Essa linhagem é realmente distorcida. Existem efeitos adversos em usá-lo e muitos problemas. E enquanto a maioria deles são negados por seu físico Senju, Tsunade requer um corpo forte para usar o Shikotsumi Aku sem muito esforço. Na verdade, ninguém além dela poderia usá-lo em sua melhor capacidade, já que qualquer ferimento interno, não importa quão pequeno, causado pelo uso dessa linhagem ela descobrirá e se curará graças à sua vasta experiência médica. Tsunade está realmente se construindo no rolo compressor do time. Sabia? Rei disse, confiando completamente que Tsunade sabia o que estava fazendo. Rei estava realmente um pouco curiosa sobre os limites do Shikotsumi Aku. Quando usado por um usuário de Senjutsu, com um corpo físico ridiculamente forte. Ela nem precisaria usá-lo externamente. Apenas revestir seus órgãos e o lado interno da pele com armadura óssea interna a tornaria incrivelmente difícil de ferir. Considerando que o Shikotsumi Aku torna os ossos muito mais densos do que o normal e com adição de chakra. Era como se ela usasse uma cota de malha feita de metal de chakra sob sua pele. Você não mencionou Ringo. Conan tentou mudar de assunto, pois estava ficando um pouco desconfortável. Ela não queria questionar as capacidades de Tsunade como médica, mas seus métodos. Conan realmente não gostava de ver Tsunade sofrer, por causa de seu maldito orgulho. Duvido que Tsunade considere Ringo importante o suficiente para se importar com ela como ela se importa com você e Mei. Levará muito tempo até que isso aconteça. Além disso, Ringo está fraca por enquanto e sua especialidade é claramente rastreamento e espadas. Nenhuma linhagem de sangue que realmente quebre o mundo para falar também. Rei cantarolou e Conan assentiu a incompreensão. Entendo. Ela tem um longo caminho para se igualar até mesmo a Mei. Ela disse, seus olhos se desviando para a ruiva que estava desviando entediada dos golpes rebeldes de Mei. Conan realmente não achava que Ringo poderia sobreviver a Mei por mais de 3 minutos se a garota tentasse realmente matá-la. Afinal, foram Conan e Rei que a treinaram e elas se esforçaram muito mais do que quando treinaram Ringo. Mei foi, no final, leal apenas a elas desde o começo. Na verdade não. Eu vi algumas das ideias dela e posso dizer que Mei realmente teria que melhorar seu jogo se quisesse ficar acima de Ringo em poder de combate. Os olhos de Rei brilharam de excitação. Apesar de tudo, quando se trata de liberação de raios, Ringo é um gênio e ela realmente merece elogios. Sua mais nova técnica é francamente alucinante. Conan apenas levantou uma sobrancelha para ele de forma questionadora, o que fez Rei franzir um pouco a testa. Não me olhe assim. Fiquei realmente, realmente surpresa quando vi o que ela inventou e, embora tenhamos mantido isso em segredo, meus clones a ajudaram com a técnica por 3 meses. Ela está quase terminando. Honestamente, provavelmente pode torná-la completamente imune à névoa de Mei. Rei sorriu alegremente. E mal posso esperar para ver que cara pirralha fará quando perceber isso. Conan sorriu levemente e balançou a cabeça antes que seus olhos pousassem mais uma vez na pequena ruiva empunhando a espada. Sua opinião sobre ela mudando ligeiramente. Talvez, eu seja um pouco dura demais com Ringo, talvez eu ainda a esteja subestimando.